Nós falamos aqui do centro de Caxias, um importante corredor de trânsito aqui bem próximo da prefeitura municipal, em frente à delegacia, para falar sobre a prorrogação do IPVA. O governo do estado deixou para os meses de abril, maio e junho o pagamento do IPVA. Lembrando que o IPVA é o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores e ele é um imposto pago anualmente, porém, esse ano, por conta da pandemia, houve esse adiamento e ainda há uma outra facilidade que o governo está ofertando, que é a possibilidade de o contribuinte pagar até o dia 31 de março, ou seja, também foi prorrogado esse prazo, até o dia 31 de março o IPVA pode ser pago em cota única com 10% de desconto. Então, quem quiser aproveitar até o dia 31 de março pode pagar a cota única com 10% de desconto. Para você conseguir retirar o documento de arrecadação, que é a DARI, você deve entrar no site da Secretaria de Fazenda, que é portal.cefaz.ma.gov.br, clicar na página IPVA e aí você vai conseguir gerar o boleto, que é para realizar o pagamento. Então, essas são as informações. O pagamento acontece do IPVA, pode ser feito pelos bancos do Brasil, Bradesco e também Caixa Econômica, dividido em três parcelas, condicionada a segunda, o pagamento da primeira. Outras informações em nossa programação, Júlio Mar Silva com imagens de Júnior Viana para o programa Pela Manhã.